Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in the heart of the earth. Better push you to see more clearly. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Yeah, 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 yeah. Other people are fighting for us if we were there. Who's there? I don't know. Huh, yeah. Now, yeah, why do you like this moment? I don't know about what youpa... Hey hi. Max, se o senhor me perguntar uma coisa, você por acaso viu o meu celular? Ué, seu celular não tá com você? Não, eu tentei procurar ele, só que eu não achei ele, meu Deus do céu. Mas se você consegue encontrar ele pra mim, por favor, não é possível. Onde você deixou ele pela última vez? Deixa eu tentar ligar pra ele. Eu deixei ele em casa, na bancada, eu acho. Eu lembro que tu colocou ele lá em cima mesmo. Calma aí, tá chamando aqui. Ele tá dando sinal? Tá chamando, tá chamando aqui, mas caiu na caixa postal, ninguém atendeu. Meu Deus, mas que coisa estranha, pelo amor de Deus. Não tá na sua bolsa, no seu carro? Não, eu já procurei, eu revistei na minha bolsa todinho, nada. Gente, tá muito esquisito isso, do nada ele sumiu, eu me lembro perfeitamente aqui em cima da bancada. Não sei, talvez você deixou em outro lugar que a gente bebeu um pouquinho, mas qualquer coisa que eu chegar lá em casa a gente procura de novo. Enfim, depois a gente procura, isso não é possível, né? Não vou entrar. Rapaz, tô te falando, aquela família lá é doida, mano. Só dá bicho doido. E você falou, tu viu mesmo a mãezona lá de toalha, doido? Toalha, mano, toalha, mano. Toalha, 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 tipo. Foi sem querer, foi sem querer. Eu entrei no quarto assim, é porque o molequinho falou, mano. O molequinho falou, hein, sobe lá, mano, que eu tô indo, só vou pegar um... O cara é grande, né? Não, o molequinho que eu falo é porque, sei lá, mano, é pequeno, tá ligado? Aí eu falei, beleza, vou subindo lá. Aí eu subi lá, né? Subi lá no quarto. Aí tinha um quarto com a portinha, com a portinha cheia de florzinha. Eu falei, ah, esse aí deve ser, deve ser dele não. Aí eu fui no outro, na hora que eu entrei, mano, a mulher tava lá, doido. E aí? E aí, mano, tá sabendo legal, hein? Sabidade? E aí, tranquilo? Tranquilidade. Mas falei, falei, qual é a boa, mano? É, me perguntar esse corte ontem lá, mano. Pô, foi massa, mano, sua família é irada, entendeu? Só gente boa. Ô, 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 avisa o seu pai lá que eu vou devolver a bermuda dele, mano. É, ele tá me cobrando lá. Eu tenho que devolver também, eu tenho que devolver também o negocinho lá, o negocinho de coraçãozinho lá que ele me emprestou. É, se vocês quiserem, bora marcar um outro dia aí pra fazer um churrasco, sei lá, algum outro bagulho, tá ligado? Beleza, na hora que tu quiser, mano, a gente marca aí e a gente vai lá, beleza? Já é, já é. Ixi Maria, o que aconteceu aí, doido? Sei não, mano. Mas beleza então, Jimmy, tamo junto aí. Valeu, valeu, mano. Valeu, mano, valeu, tamo junto aí, falou. Aê, doidão. Deixa eu te falar. Fala, dá o papo. Eu falei contigo que a coroa tava me dando mole, velho, você não tá acreditando. Tá, tá me dando mole, velho, ela só tava sendo educada com você, certeza, velho. Eu fiquei sendo educada, mano. Primeiro eu vejo a mulher de toalha, beleza? Aí eu pedi desculpa, falei tudo, ela falou, não, 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 tem problema não. Ó aí, ó aí, ó aí. Tem problema não. Aí, beleza, eu desci, mano. Pra você sentir tímido e não voltar mais lá, entendeu? É, desci, desci. Na hora que o cara lá mandou ir colocar uma bermuda, eu subi lá. Ela foi pegar a bermuda pra mim. Na hora que eu fui colocar a bermuda, ela falou, não, esse aqui é físico. Você acha que isso ia andar mole não, doidão? Rapaz, essa mulher aí tá parecendo, como é que é aquele negócio lá? Mil, 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 um negócio assim, né? É, por aí. Aí, tipo assim, físico, isso, aquilo, blá, blá, blá. Você viu lá que o pai dele tem a cara de perigoso, né, doido? É, tem a cara de perigoso. Ficou olhando de rabo de olho, entendeu? Aí depois ela chegou e falou bem assim, é, é, me passei um número aí só pra eu te mandar um negócio aí sobre o meu filho lá. Aí eu falei, beleza, passei. Aí eu chego hoje de manhã, tá ligado? Hoje de manhã. Tu pegou, tu passou teu número pra ela mesmo? Passei, ela pediu e ia falar, não, vou passar meu número não. Fala que você não tinha celular, pô, vai acabar dando um B.O. Aí, beleza, passei meu número pra ela, sabe o que ela falou? Bom dia. Aí eu falei... Só isso? Só isso, mas, pô, isso é demais, né? Eu não sou íntimo, pô, não conheço a pessoa direito. Não, eu sei, por isso que, tipo assim, vai, se a pessoa não falou, tipo, bom dia, flor do dia, Não, bom dia, apenas bom dia e um coraçãozinho assim, tá ligado? Coraçãozinho? Aquele emojizinho? Emojizinho de coraçãozinho. Aí eu falei, bom dia. Aí ela mandou um RS, RS e falou, vamos teclar. Aí eu falei, vamos o quê? Vamos o quê? É porque ela, acho que ela é um pouco mais antiga, ela é coroa, já. Tá tirando, vamos teclar. Que ideia é essa daí, dela aí, mano? Vamos teclar. Hoje em dia, hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Mas antigamente falava, tá ligado? Vamos teclar. Vamos tec, vamos tec, né? Sim, tec, tec, mas aí a gente falou, vamos teclar porque é só pra... Bora, tec, PV. Bora, tec, PV. Ou aqueles negócios, né? Tipo, tem can. Tem can, é, liga can. É isso aí, essa parada. Chama, não sei quem chamou sua atenção, alguma coisa assim. Isso, ela fazer isso daí com você, é melhor você sair voado, doido. Vai, vai, aparecer lá é coroa 48 com can. Mas ela tá em dia, pô, ela tá em dia. Ela tá em dia. Em dia ela tá, mas também você pode ficar menos dia aí se o marido dela descobrir isso daí, né? É, meu irmão, eu não vou, não vou dar em cima da coroa não, pode ficar tranquilo, mas... Pode ficar tranquilo, né? Entrou na sala, né? Coroa 48 com can. Entrou na sala ainda. Vamos subir ali, vamos subir ali, vamos subir ali, que tá na hora já, mano, da aula. E ainda mais o moleque, se o moleque descolar isso daí também, você vai ver. Por isso que o... Não, não, isso aí pode ficar tranquilo, mano. Os caras que ficam fazendo bullying com ele, fica chamando ele de filhão. Caralho, é sacanagem, eu nem entendi, eu nem entendi o porquê, agora eu sei, mano. Não, agora eu também... Agora eu sei, e aí filhão, agora eu entendi, quer dizer que você é moleque. Não é nem cunhado, tá ligado? Rapaz, que situation, não é nem cunhado, nem a irmã... É, eu vi lá, você tirando foto, toda rebolativa pro seu lado. Não, eu tava tirando foto, você lê no capo só, velho. Só tava sentindo o capo, tá ligado? Rapaz, deu sorte que aquele cara lá é desatento, viu? Deve ser por isso que a mulher dele tá desse jeito aí, ó. Desatento. É, você lá tirando foto, a menina rebolando, você tirando foto e ele nem aí, só olhando pra churrasqueira, tá ligado? É, mas depois quando ele virou pra trás que viu que ela colocou o biquíni de bolinha, filho, ele mandou parar na mesma hora. O cara é doido, pô, aquele cara é doido, fez eu tirar tênis, fez eu tirar bermuda, tirar calça, tirar tudo. Mandou me trocar lá atrás da árvore da piscina, falou que não pode ir usar banheiro, senão ia trazer germes da rua. Mas aí, eu falei com o moleque ali que era só a gente marcar de novo, mas eu não vou querer marcar de novo não, tá ligado? Por que, doido? Por que não? Não tá afim de ver a coroa de toalha, não? Não, não, pô, tá doido, velho. Aquela família lá é loucona, viado. Não vou fazer isso não. O que que tem, doido? O que que tem, velho? Não vou fazer isso não, eu, hein? Tá ficando doido, mano. Obrigado. Pai, eu só sei que, tipo assim, se ele convidar de novo, eu vou ter que inventar algum caô, mano, porque eu não sei se é isso. Não, pô, você vai ter que ser educado, velho, porque você salvou o fidel, o fidel, entendeu? Obrigado. Ô, professora. Ô, bá. Ô, ô, é educação física agora, mano. Ó, falou aí, velho. Demorou, demorou, valeu. Ó, vou lá pra outra sala. Antes de eu entrar na sala de aula, eu tava... Por que que você não fala comigo aqui, hein? Aqui que hora? Quando eu passei aqui, eu acabei de passar, você nem tinha um pra mim. Eu nem te vi, eu tava de escola, você passou, já passou direto, voado, entendeu? Mas fala aí, fala aí, fala aí. Não, aqui... Eu tava passando aqui, eu queria saber o seguinte. Não é preciso me ligar ou coisa do tipo, porque eu tive um problema hoje, de ontem pra hoje. Tá certo? Então, se possível, nem liga pro meu celular, tá bom? Mas por que, pô? Por que que eu não... Você que falou que ia me mandar mensagem, eu não ia te ligar, não, é? Pois é, mas eu tô logo adiantando, não é preciso ligar nem nada, que eu acho que... Ai, não sei, assim, celular, entendeu? Eu perdi o celular. Eu não tô entendendo nada que você tava falando, eu não tô entendendo nada. Fala pausadamente, parece que você tá ofegante, entendeu? Por que que você tá falando? Eu perdi o celular, entendeu? Perdeu o seu celular? Na verdade, meu celular sumiu de repente. Eu cheguei em casa, eu coloquei o celular em cima da bancada e de repente o celular, quando foi no outro dia, eu perdi. Fiquei a ver as minhas coisas. Droga, velho! Droga, velho! Caramba, meu irmão! Ej, o que que foi? Nada não, nada não. Eu tô pensando no alto aqui, mas então quer dizer que você tá sem celular, né? Exatamente, tô sem celular. Eu vou... Eu só queria mesmo te avisar isso, que não era pra mandar mensagem, entendeu? Entendeu? Só mesmo pra... Porque eu não vou poder ver, entendeu? Porque eu tô sem celular, tá bom? Entendi, entendi. Eu vou entrar lá, que eu tenho que dar aula agora, tá bom? Com licença, viu? Tá bom, vai lá, vai com Deus. Caraca, velho, deixa eu ligar pra uma oreca aqui, velho, na moral. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Fala aí, doidão. Mano do céu, aconteceu uma merda, mano. Aconteceu uma merda, entendeu? Rapaz, se acontecer uma merda, te limpa, seu banheiro deve estar aí. Rapaz, aquilo, tudo que a gente fez, tá ligado? Ontem, 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 não sei, ontem. Ah, velho, nem lembro isso aí, tá falando do... A gente entrou lá na casa da... Entrou na casa da mulher lá, da professora Tati lá. A gente entrou. Sim, o que que tem? Tudo que aconteceu ali foi em vão, entendeu? A gente é burro, virado no jumento, entendeu? Ô, doidão, tu não pegou o celular lá? Que diabo tá... Pois é, peguei o celular, mano. Mas eu peguei a bosta do celular errado, entendeu? Eu peguei o celular da Tati, em vez de pegar o celular do Clark, mano. Aí, meu irmão, tu tá vacilando pra... Tô vacilando não, parceiro. Tava no calor do momento ali, com medo dos pessoal ver a gente. Eu peguei o primeiro celular que eu vi ali, entendeu? Então, gravação já era. Não tem foto, mano. Não tem foto, tava tela de bloqueio lá de boa. E agora, doidão, como é que vai fazer pra devolver esse celular? Vai quebrar o celular? Rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar lá na casa dela, vou jogar lá na varanda e... Beleza, entendeu? Mas o negócio é que a gente fez aquilo tudo ali em vão, velho. Em vão. Isso que tá me deixando com raiva. Como é que a gente vai pegar essa gravação, doido? Que o cara tem contra mim? Como? Bicho, agora eu não tenho ideia nenhuma, velho. A melhor ideia que tinha era fazer... Que a gente fez, entendeu? Mas só que tu vacilou, velho. Acho que agora... Tu vacilou, rapaz. Eu hein, tá ficando doido? É, eu vou saber, eu vou saber, mano, que eu peguei o celular errado. Eu não sei se é de ninguém, não. Doido, doido, doido. Faz assim, deixa quieto aí, ó. A gente marca um... Beleza. Depois a gente pensa em alguma coisa pra fazer, beleza? Pode crer, pode crer, mano. Rapaz, falou, velho. Vou pra aula aqui. Nada, nada, nada não. Vou pra aula aqui. Falou. Falou, falou. Ah, tem alguém ali no labirinto. Que que... Deve tá fumando, né? Escondido. Igual aquela menina aquela vez. Olha lá, olha lá no meizinho lá, olha lá. Quietinho. Ó. Deixa eu ir pra aula aqui, mano, que eu já tô até atrasado. Já enrolei muito aqui fora aqui, velho. Vou pra aula aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Só vamos, só vamos. Caraca, mano. Olha isso aí, velho. Olha só. Faculdade é isso aí, mano. Passar o dia inteiro assim, ó. Tô saindo agora só agora. E aí, doidão. Tá aí ainda? Aleluia, hein, filho. Tenho que ficar te esperando aqui. Não esperando pra quê, pô? Eu tava na aula, caralho. Tu esqueceu da paradinha que vai rolar? Comentei com você. Eu não sabia se você não chegou a responder. Você vai, se você não vai. É porque eu não posso pegar o celular na sala, tá ligado? Mas do que você tá falando? Rapaz, só você fazer isso daqui, ó. Abaixa debaixo da mesa, pega o celular na mão e já era, doido. É assim que funciona. Sei lá, mas fala aí, fala aí. Que parada é essa? O bagulho lá, o acampamento, bitch. Ih, velho. Agora? Vai ser agora, velho? Agora, doido. Na verdade, a gente vai se deslocar lá pro local, entendeu? E aí, sim, a gente... Pode ser que a gente seja um dos primeiros a chegar, não sei. Mas a galera já tava descendo em peso. Passou uma combosa aqui, com um monte de coisa em cima, já descendo, já, mano. Ixi, então a galera... Até a galera da escola tá indo, então? Tem, tem um pessoal da escola indo, velho. Foram de perua, mano, de Kombi, doido, de Kombi. Ah, acho que eu não vou, não, velho. Tô meio que exausto, tá ligado? Chegar em casa, assistir um Netflix, é melhor, né, não? Que, mano, é Netflix. E, ó, cortaram o Netflix, mano. Tem que mandar o Maureka pagar o ponto lá, porque... Tá doido? Cortaram? Cortou, ele não pagou, não. Tá vindo 250 de Netflix, 8 pontos. Caralho, de acha isso, velho. Um ponto pra cada quarto, pô. E também na sala, na cozinha, no negócio do jogo também. Mas, pô, eu tô meio que desanimado, mano. Tô meio que desanimado, tá ligado? Beleza, já que você não quer ir, tudo bem. Eu vou mandar mensagem pro Maureka e falar que eu já tô chegando, já. Maureka foi, Maureka? Maureka foi, por quê? Só pra saber, então eu vou lá, então, mano. Vamos embora lá, vamos embora lá. Oxi. Caralho, Maureka é bicho doido, mano. Maureka é bicho doido. Se ele foi, porque o negócio deve ser bom, viu? Conectou o Bluetooth aí, conectou o Bluetooth aí? Conectei, vambora, mano. Bora, dueto. Rapaz, ô, TJ. Que buraco é esse, mano? Ah, a Duda falou que era longe mesmo, mano. Não, 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 peraí, quê? Caraca, desce aí. Duda falou, que Duda, mano? Que Duda, que Duda? A Duda, foi a Duda que me chamou pra esse acampamento beat, pô. Ah, não, pô, você não falou que ela tava aqui, não, pô. Não sai de sacanagem. Olha, mano, beleza? Eu não queria saber dela, por isso que eu nem falei. E aí, Maureka? Tranquilo, mano, como é que a gente vai onde que é esse negócio aí, mano? Agora que já tá aqui, né, tá na chuva, é pra se molhar, vambora. Ô, tem aqui, bagulho aqui, ó. Chega aqui, chega aqui. Ô, de quem, mano? Caramba, velho, na moral, velho. Que lugar é esse, velho? Olha só onde você trouxe a gente aqui, ó. É porque ele é de difícil acesso, pô, entendeu? A gente só pode... Você pegou lá o negócio, Maureka? Eu não te avisei que a gente tava chegando à toa, não, pô. Você pegou lá? Tá lá, tá lá, já tá lá, já tá lá, já tá tudo. Caramba, velho. Na moral, velho, a Duda vai tá lá, mano. Por que que você não falou, velho? Eu já não queria vir, mano. Ô, pera aí, doidão. Pera aí, doidão. Eu tô vindo aqui, mano. Agora já tá aqui, né, velho? Não tá querendo ver meu irmão, mas tá aí correndo aí. É o primeiro a chegar no mundo. É onde, mano? É onde? Esse barco aí? Esse barco aí? Isso, esse barco aqui, ó. Vambora. Essa lanchinha aqui, né? Eita, mano, o cara já pulou na água já, mano. Eita, ai! Ai, ai, ai. Gelou tudo aqui, velho. Caraca, mano, o negócio tá feio, hein? Vambora, vambora. Cadê? Dirigi, dirigi, mano. Então, ele aí, ó, de barri. Dirigi, dirigi. Tem farol nesse negócio, mano? Porque tá escurão, velho. Tem farol? Aqui, ó. Tá aí, ó. Botei já o farolzinho aí, ó. Rapaz, não sei que farol, mano. Você tá vendo aí. Bota o farolzinho já, filho, aí, ó. Vambora, vambora. Vambora pra direita, ele é ali, já, ó. Eita, mano. Não, é porque tem que dar a volta no bagulho ali, mano. Eu vou cair daqui, doido. Mano, cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Você sabe pilotar barco, mano? Não sabe, né? Sei sim, mano. Ah, o sonzão tá rolando solto lá. O sonzão tá rolando solto lá, mano. Apesar do... A gente tem uma árvore tombada ali, a chuva, será? A gente virou vocês aí, mano. Segurando, pô. Caraca, mano. Aí, tem gente com força aí, mano. Eita. Tem gente com força aí, mano. Tô vendo, tô vendo. Encosta lá na areia lá, mano. Que esse barco aí, mano. Filh e lé, mano. Filh e lé, ó. Agora a gente pula aqui assim, ó. Acabou. Caraca, mano. O acampamento tá filh e lé, hein, mano. Olha isso aí, ó. Caraca, o negócio... Ô, não é dia que se trocar, mano. Show de bola, mano. Show de bola, show de bola. Eu vou me trocar, não, mano. Não vou ficar muito tempo aqui, não. E aí, Willis? E aí, suavidade? O Willis, olha as ideias, mano, do cara, mano. Dá uma olhadinha nisso aqui, mano. Olha a fogueirona. Caraca, o pessoal tá de... Tietê, mano, beleza? Caraca, é doidão. Cachorrinho. Tá, tem um cachorrinho aqui, ó. E aí, mano, beleza? Caralho, tá no... Caralho, tá no estilo, mano. Sai de cima da caixa de som do cara aí, mano. Sai de cima da caixa de som do cara aí, mano. Tá fazendo isso aí, mano? Até cachorro aqui, olha ali, TJ. Esse cara é doido, mano. Esse cara é doido, mano. Até cachorro ali, mano. É ali os caras, mano. Meu, hein. Esse cara é doido, mano. Caralho, mano. Olha só, mano. Olha essas barracas aqui, mano. Olha essas barracas aqui, mano. Ô, TJ, olha o Duke aqui, mano. Até ele, pô. Aonde, pô? Aqui, doido. Rapaz, você tá bêbado, caralho? Tá doidão, rapaz. Tá bêbado, pô. Duke é negro, caramba. Duke é negro, velho. Esse cara é doido. Tá bem bom, né? Fala aí, mano. Vai. Isso. Fala aí, mano. Vamos aí, rapaziada. A gente vai pra cá. Bora quebradinha. Vai, 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 vai. Vai pra cá. O cara tá no estilo, mano. Vai pra cá. O que é isso, mano? Olha ali, velho. Olha as ideias desse cara, mano. Olha isso aí. Vai, no verdade. Tô. Olha ele, pode. Deus me livre, Deus me livre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Pera aí, pera aí. Caraca, mano. Que loucura isso aqui, velho. Caraca, mano. Na moral, da hora isso aqui, velho. Da hora isso aqui, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Olha os pessoal tudo. Olha. Tá no estilo, hein. Tá no estilo, hein. Que solta, vai, chega. É desse jeito, mano. É, não, galera. Não, não. Agora eu vou dizer, mano. É desse jeito aqui, ó. Você sabe pra dançar com isso aqui, ó? Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Solta, se solta. Vamos soltar então, mano. Vamos soltar então. Aê, mano. Olha a mãozinha pro alto, cara. Tá da hora mesmo isso aqui, mano. Tá da hora mesmo isso aqui, velho. Vai segurando. Vai. Cara, o que que é aquilo ali, mano? Aquilo ali o que, pô? O que foi? Olha. O que que foi, Deus? Olha ali, ó. Beijo, ó. O que, Deus? O que que tem? Ah, é a Duda, mano. O que que tem? O que que tem, mano? Quem é aquele cara ali, velho? Eu acho que é o cara que tava mandando mensagem pra ela, mano. Eu queria te falar, mas você não queria nem ouvir o nome dela. Então, o cara aí tava mandando mensagem pra ela total, mano. Noite, dia a dia, noite e tarde. Tá ficando com ela, esse cara aí? Eu acho que tá. Não sei não. Só fica mandando mensagem aí. Mozão do Verão. Negócio assim. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Caralho, velho. Que que é isso, mano? Vai aí, parceiro de azul aí, mano. Se anima, velho. Se anima. Pula aí, Tejado. Pula aí, pô. Aí, mano. Vou, 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 vou dar um rolê ali. Vou dar um rolê ali, mano. Vai aonde, Dudu? Vai aonde? Opa, desculpa aí, moça. Desculpa aí. Como é, mano? Vai aonde? Caramba, velho. Vou, Tejado. Oi? Que que foi, Dudu? Vai aonde? Arruma dançando ali, pô. Não, não, pô. Você nem me falou. Você nem falou que a Duda ia estar aqui. E ainda mais, você nem me falou que a Duda tava com o cara, pô. Mas eu nem tinha um cara. Eu só tava mandando mensagem pra ela. Eu não tava sabendo dessas paradas que ela tava ficando, não, pô. Pera aí. Caraca, mano. Na moral, o que que a sua menina tá fazendo com esse cara aí, velho? Não sei, mano. Não sei, não sei, velho. Na hora que eu vou... Ah, rapaziada. Atenção, atenção. Cheguei, cheguei. Eu parei o som aqui, rapaziada, porque tem uma vida importante. Parece que temos uma declaração de amor pra hoje, rapaziada. Ixi, rapaz. Uma hora é que ela vai se declarar, quer ver? Eu vou ler aqui, rapaziada. Eu vou ler aqui. Fatal da Jane, ó. Duvida da luz dos astros. De que o sol tenha calor. Duvida da de verdade. Mas confia do meu amor. Eu gosto do cheiro do mar. Eu gosto do sabor da uva. Mas o que eu gosto mais é do amor da minha Duda. Palavras do nosso amigo TJ. Que isso? TJ não, TJ não. Não foi eu não. Eu não escrevi isso aí não, doidão. Que isso, pô? Que isso, pô? Que isso aí, que isso aí, mano? Que isso aí? Que isso? Ô, velho, ô, velho. O palhaçado é assim, mano. Parabéns, hein, cara. Ô, 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 Maureka, você tá me trolando, né, velho? Foi você que escreveu isso aí, mano? E mandou o DJ falar no microfone, velho? Aí, parceiro. Parabéns aí, parceiro. Que parabéns, mano? Ô, 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 Maureka, ô, Maureka. Aê, TJ. Mano, ô, mano, ô, mano. A Duda tá com outro cara aqui, mano. Você faz um negócio desse aí, mano? A Duda tá com quem? Tá doido? Ô, mano. Não sacaneie isso aí não, velho, na moral, na moral mesmo, velho, puta que pariu, velho, esse cara é louco, mano Mó palha isso aí, velho, mó palha isso aí, mano, mó palha isso aí Fala aí, mano, quer fazer outra declaração? Fala aí, Eduardo, o que foi? Rapaz, eu vi essa mensagem aí que o cara passou nas caixas de som aí Foi eu não, foi o meu amigo ali, trollagem, por quê? Eu quero saber, rapaz, mas se tu vier atrás dela de novo, tu vai se resolver comigo, né? Meu Deus do céu, eu tenho que ouvir isso Rapaz, vai lá voltar, sou namorico lá, vai lá, entendeu? E me deixa em paz Algum problema aí? O cara veio aqui me ameaçar, falando que se eu for atrás da Duda, eu vou me ver Rala, doidão Rapaz, esse cara é doido, né? É o cara que tá com a Duda, meu irmão, o cara que tá com a Duda Você vai fazer uma telemensagem aqui, que trollagem sem graça, meu irmão Eu não sabia, ninguém me falou nada, que a menina tava ficando, só Foi mó aí, cachorro, foi mó aí, cachorro Esse cara tá de sacanagem, mano Vambora, velho, acabou pra mim, acabou pra mim, vambora Pera aí, ainda tem mais música Por que você tá assim, mano? Tu ama ela ainda pelo jeito, né? Eu não amo ninguém, mano, eu não amo ninguém Vambora, vambora Você foi ver ela com o cara lá, você já ficou aí todo atiçassado aí, ó Tudo aí, ó Tá chorando, mano? Não, não, não Vambora Bom, galera, esse aí foi o vídeo Manda se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição Passem lá e se inscreva Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima Tchau, tchau